Olá pessoal do Estudo Orientado, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui só para fazer a análise das respostas que foram dadas no formulário do Google que eu mandei em link e teve 25 respostas apenas. Falo apenas porque eu mandei esse questionário para duas salas, então não teve a adesão que eu queria. Mas já dá para nós vermos o padrão das respostas de vocês, o que é muito bom. E vamos analisar mais ou menos e conversar um pouco sobre isso. E eu quero que vocês deixem um comentário ou façam um parágrafo sobre isso que nós estamos falando aqui no vídeo, no YouTube, ou vocês mandem no PV. Essa é a atividade de hoje. Começando, gente. Você está gostando das aulas e atividades à distância? Sim, 40%, não, 60%. É meio óbvio que a maioria de vocês não gosta de aulas à distância. Mas é necessário. A gente já falou isso muitas vezes. É necessário. É necessário. Adianta a gente espernear? Não adianta, gente. Isso vem de lá de cima. A gente só tem que acatar. Até porque, nesse momento que nós estamos vivendo, é imprescindível que a gente continue trabalhando, que vocês continuem fazendo as atividades, para que nós possamos ter nossas férias, para que nós possamos tirar dúvidas depois. Na volta às aulas, a gente vai fazer um trabalho diferenciado com cada um de vocês. Então, não fiquem tão preocupados. Eu sei que vocês não gostam, mas se esforcem. Vocês precisam se esforçar para levar isso adiante. Tá bom? Segunda pergunta. Como você está fazendo sua divisão de tempo para entregar todas as atividades? Ó, eu não vou ler todas, mas eu vou ler algumas, ó. Eu começo quando manda. Para não acumular e dar tempo de fazer todas. É ótimo. O professor mandou, o aluno fez. Pronto. Tem aluno que... Tem aluno que simplesmente esquece que tem atividade, né? E... Foda-se. Desculpa o palavreário. Estou fazendo à noite. Porque de dia não tem tempo suficiente. Deve ser porque deve estar trabalhando em casa. Ou anda fazendo. A gente entende. Mas o importante é que tira o tempo para fazer. Tá? Isso é muito bom. Eu espero minha avó chegar de serviço e faço. Não estou fazendo divisões. Então, a pessoa não faz divisão nenhuma. A sua cata faz. Ou nem faz. Eu não sei quem se mandou essa. Eu faço tudo de uma vez para ficar tranquila depois. Ótimo. Tem gente que faz rápido. Ó. Faço uma por dia. De manhã e à tarde. Com a ajuda da minha tia. Formulamos um tempo para fazer todas as atividades. Isso é maravilhoso. É para isso que existe essa disciplina de estudo orientado, gente. Vocês têm que saber como estudar. Não é só pegar e fazer as coisas. Vocês têm que ter disciplina nas coisas que vocês fazem. Cada dia eu faço uma atividade para não virar bagunça. Mas está um pouco complicado. Porque a internet lá de casa não pega muito bem. Mas estão entregando as atividades tudo. Isso que é importante. Ai, mas a internet não pega. Pega de vez em quando. Meu Deus, a internet pegou. Corre, pega as atividades. Tudo dos grupos. Corre, 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 corre. Pronto. Vamos para a próxima questão. Essa aqui, eu quero dar um puxão de orelha em vocês. Você tem alguma sugestão para melhorar a forma como são passadas as atividades? Não, não, não. Dope, não. KKK. Sério que vocês respondem dessa forma? Dá vontade de dar uma cabeça, um croque na cabeça de vocês. Um pá. Né? Gente, esse tipo de questão não é para responder assim. Pensa e responde. Tá? Não e sim. Ligações assim não é resposta. Tá? Ó. Gosto do jeito que está. Tudo bem. Eu acho melhor todos os professores passarem as tarefas assim. E é muito mais melhor. Né? Mas melhor, pelo amor de Deus. Não use mais essa expressão. Mas tem... Ah, que gosta das atividades assim. Vídeo chamado dos professores explicando mais a fundo o conteúdo de sua matéria. Ótimo. Isso será passado também para os professores de sala. Eu tenho alguns professores que estão mudando a fórmula. Acho que vocês já devem estar percebendo. O outro colocou voltar às aulas. Bom. Quem não quer? Próxima questão. O que você acha das medidas de proteção e sobre isolamento social? 16% de vocês acham que as medidas de proteção são ruins. Tá? E outros acham que estão boas ou ótimas. O problema é... Essas medidas de isolamento social foi feitas para que o vírus não se espalhasse ainda mais. No entanto, muitas pessoas, elas saíram, estão saindo às ruas de forma desenfreada, achando que essa doença não é nada e tudo mais. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado. Porque é uma doença que não tem vacina ainda. Nós não temos anticorpos o suficiente para... Nosso corpo não está preparado para receber esse tipo de doença ainda. Então, é necessário ficar em casa, é necessário tomar medidas de precaução. Muitas pessoas estão usando máscara, acho que praticamente todo mundo ao sair. Que na Alagoa nem tanto, mas Cacilândia, por exemplo, segunda-feira eu tive que ir ao banco. E eu fui de máscara, todo mundo foi de máscara na minha família. E lá não tinha uma pessoa sem máscara. Então, é tomar precauções, gente. Tá bom? Próxima questão. Qual a sua expectativa? E a última, né? Para quando voltarem às aulas. Algo mudou relativo à sua opinião sobre a escola nesse período de isolamento? E aqui tá um monte de gente falando, não, não, não sei de novo, né? Deve ser a mesma pessoa que lá em cima foi um pouquinho preguiçosa. E não respondeu direito. Mas, vamos que vamos. Bem, se voltar quando ainda estiver com o caso de corona, eu acho que a gente vai ter que usar máscara. É. Mas acho que não deveria voltar quando estiver com o caso de corona. Eu também acho. Sinceramente. Né, mas... Todo mundo de máscara dentro. Muito Mortal Kombat. Muito Mortal Kombat. Mais rápido possível. Sim. Que prefiro estudar presencialmente, pois consigo acompanhar mais a matéria com explicações. E a pessoa falou que a expectativa é encontrar os amigos e que estudar faz bem. Né? Tô doidinha que volto às aulas. Eu acho ótimo. Né? É bom saber que vocês estão doidos pra voltar às aulas. É bom que a gente pode... Acho que não deveria voltar quando estiver com o caso. Já falou esse. Meu ponto de vista quero continuar assim, com as atividades em dias. Mudou pra melhor. Há pessoas e pessoas, né, meu gente? Há pessoas e pessoas. Devemos respeitar. E eu acho muito importante ver que pessoas se desenvolvem melhor dependendo da atividade. Tá bom? E a última. Vai ser um pouco complicado, porque eles estão passando atividades que são um pouco difíceis. E muitos alunos não conseguem fazer. Aí quando voltar às aulas, não sei se eles vão explicar as atividades que passaram ou já começar com outros conteúdos. Olha, eu posso dizer por mim mesmo. Tenho certeza que a maioria dos professores, se não todos os professores, vão fazer revisões de tudo isso que foi passado pra vocês. Tá bom? Vocês não ficarão 100% do prejuízo. Tá bom? É isso aí. Essas foram as atividades. Eu vou repassar novamente esse link na sala de vocês. Aqueles que não responderam, vão responder. Tá? E é só isso. Deixa um comentário falando que você viu o vídeo, que você gostou do vídeo. Se você acha que deve ser mudado da forma que eu estou fazendo os vídeos, deixa lá, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.